Os caras estudaram o Vietnã para saber por que ninguém morreu no Vietnã de Covid-19. Houve 314 ou 340 casos, 344 casos, acho. Mas estudaram o Vietnã para saber por que ninguém morreu lá. Olha, Datena, sim, viu? O Vietnã tem uma longa fronteira com a China e uma população de quase 100 milhões de pessoas. E o que disse um político do país explica um pouco o sucesso deles. Abre aspas. Quando se lida com algo novo e inesperado, é melhor pecar pelo excesso. Logo no começo do surto, os governantes agiram rápido e de maneira muito rápida. Caiu, Felipe. Desde que você não fazia ideia do que vinha pela frente, o governo começou a se preparar, pois não? Não, tinha caído a linha por causa da variação do satélite, mas pode continuar. Quando o primeiro vírus foi confirmado no Vietnã, em 23 de janeiro, de um homem que voltava de Wuhan, a cidade chinesa, o plano de emergência do país já estava em ação. A fronteira com a China já tinha sido fechada, restrições de viagens estavam em vigor e testes em pessoas que vinham de fora e locais vulneráveis aconteciam em massa. Escolas também foram fechadas. E é um país também que já lidou com outros surtos no passado, como o SARS, em 2003, a gripe aviária, em 2010, a dengue. Então, o governo e a população estão acostumados a lidar com crises sanitárias. Na metade de março, quem chegava no país ou teve contato com algum infectado precisava fazer quarentena de duas semanas. E todos que estavam isolados foram testados. Isso se mostrou muito importante porque 40% dessas pessoas eram assintomáticas. Ou seja, se esses testes não fossem feitos, o vírus se propagaria na surdina. E a quarentena foi aplicada em regiões no país, não no Vietnã inteiro. Isso também conseguiu quebrar o ciclo de contaminação da doença da Atena. É, porque você não prendeu o país inteiro, não decretou lockdown o país inteiro. Mas então estava certo, hein, Agostinho? Nunca fui cientista, mas estava certo. Aqui, quando eu disse a primeira vez... Garrafa, você tem uma sequência curta do que eu falei aí? Tem aí, Garrafa? Tem, tem, tem aqui. Cadê a sequência curta? Vamos soltar. Preste atenção no que eu falava. Eu falei assim, olha, um bicho saiu lá da China. Quer ver, ô Felipe? É interessante, quer ver? Vai. Sete milhões. Sete, vinte e dois milhões de pessoas da população de São Paulo. Vinte e dois milhões só em São Paulo e Rio. No meio desses caras, quantos estrangeiros havia? No meio desses estrangeiros, quantos caras que tiveram contato com o coronavírus, ou que tinham o coronavírus, estavam nas ruas, no carnaval só de Rio e São Paulo, eu estou falando? Os caras não tiveram nenhum controle. Lá na Itália, quando apareceu uma morte, duas, três, quatro, quando chegou a três, quatro mortes, os caras interromperam o campeonato italiano, jogos importantes do campeonato italiano e quem jogou, jogou com os portões fechados. Aqui não, aqui não, não vai ter problema nenhum, libera o carnaval. Você vai ver, você vai ver quantos casos vão aparecer de coronavírus de uma hora para outra. Você vai ver, você vai ver. Depois, depois você me cobra. Depois você me cobra. É, botou tudo errado, né? Quando eu pedi que botasse uma sequência do que eu pedi. Ô, Garrafa, é melhor você voltar para casa hoje, não estar num bom dia o nosso garrafa. Sábado o programa foi excepcional porque o Garrafa não estava aqui. Mas o lance é o seguinte, eu comecei a falar, como eu leio muito de madrugada, quando surgiu esse gripe, esse vírus, na China, eu fiquei sabendo. Os caras falavam, olha, tem um vírus lá em Wuhan, que é uma cidade de 11 milhões. Eu nunca tinha ouvido falar em Wuhan. E quando falaram que tinha 11 milhões, eu falei, pô, do tamanho de São Paulo, caramba. E aí eu fui rastreando as notícias. Aí foi para a Itália, começou a se espalhar. E eu falei, gente, antes do carnaval isso aqui que nós realizamos no Brasil. Falei, os chineses estão fazendo controle de fronteira. Porque ano lunar, os caras viajam muito ou da China para fora ou de fora para a China. E a gente tem que fazer isso, porque senão vai dar problema. Aí nós, logo em seguida, fizemos o carnaval. Esse comentário que o Garrafa pôs, porque eu pedi para fazer um resumo disso tudo. Foi há quanto tempo, mais ou menos, Agostinho? Um mês, né? Que eu pedi para o Garrafa. O carnaval foi quando, então? Não, não, eu pedi para o Garrafa fazer faz um mês um resumo de tudo que eu falei. Que eu fui dando por etapas. Eu falei assim, olha, esse carnaval não pode ser realizado. A gente vai jogar muita gente na rua. Só em São Paulo botamos 50 milhões. Salvador, Recife. O bicho já estava aqui. Já estava aqui. Não tinha o controle de fronteira. Não precisava nem ser aquele que tem aquele aparelho que vê o pulmão do sujeito para ver se o sujeito tem o tomógrafo, para ver se o cara tem o pulmão contaminado ou não pelo bicho, que é o primeiro lugar que ele vai. Entendeu? Só com o termômetro na cabeça, você já controla os aeroportos. O cara está lá com uma temperatura muito alta, é quarentena, ou então ele volta para o país dele. Era uma coisa simples. Eu falei, esse carnaval é um perigo. E esse comentário que você ouviu fazer aí, eu falava com o Fernando Davi, porque estava uma disputa. Quem bota mais gente na rua? São Paulo, Rio, Recife, Salvador e tal. Falei, olha e tal, tal. E foram indo os comentários que eu fui fazendo até o dia em que foi anunciada a pandemia. Eu falei umas 10 vezes sobre esse vírus quando ninguém falava. Talvez eu tenha sido. Se eu não fui o primeiro, eu fui um dos primeiros jornalistas a chamar a atenção que essa porcaria podia virar uma pandemia. Foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros. Porque acompanhava todo dia. Eu gosto de ler sites de madrugada porque eu não durmo de madrugada. Aliás, não durmo de momento nenhum. Dormi agora, duas horas. Acordei mal pra caramba porque eu só dormi duas horas. Aliás, ninguém está dormindo no mundo. Mesmo porque o cara dorme e arrisca não acordar. Então, já chamava atenção. Então, está explicado o que o Vietnã, que faz fronteira com a China, não teve essa barbaridade de casos que nós temos e não morreu nenhuma pessoa num país de 100 milhões de habitantes. A gente só ouve falar do Vietnã porque ganhou dos Estados Unidos uma guerra. Só isso que a gente ouve falar do Vietnã também. Agora, e pela música Saigon, que a gente tocou agora há pouco. Mas o Vietnã tem 100 milhões de habitantes. Metade da população brasileira não morreu ninguém. Os caras têm 344 pessoas mortas. Ali funcionou a ciência, o foco da ciência e na economia. Porque aqui, quando começou a fechar, você fechou de uma vez. Olha, fecha isso aqui, vai fecha de uma vez e tal. Não, eles foram fechando por áreas que eram atingidas. Onde havia uma pessoa contaminada, rastreavam, como fez a Coreia. Rastreava a pessoa, viam, às vezes, bairros das cidades. Tanto que Pequim, se bem que falar da China é tudo muito desproporcional. Porque tem a maioria dos habitantes do mundo. Só perderia para Paquistão e Índia se fosse um país só ainda. Então, você fala de bairro chinês, bairro chinês tem quantos... Qual a população de Pequim hoje? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Mas é muita gente. 21 milhões. É, não é muito mais que a nossa grande São Paulo. Mas você fala de isolar muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas está explicado que o Vietnã deu certo. Não teve uma pessoa morta e 344 casos. Quer dizer que eles controlaram a fronteira e começaram o trabalho de isolamento bem antes. Enquanto a gente estava fazendo o carnaval aqui, eles estavam fechando determinados locais onde havia, na realidade, contaminação. Então... Então...